Você quer saber o que Mark Zuckerberg, Bill Gates e Elon Musk foram fazendo o encontro a portas fechadas no Senado americano? Eu sou o JD e esse aqui é o Girutech. Bom, essa semana o senador americano Chuck Schumer organizou um encontro para falar sobre inteligência artificial lá no Senado americano. Esse chamado Fórum de Insight sobre Inteligência Artificial, e que contou com a presença de todas essas lendas aí, está sendo um dos principais palcos de debate sobre a regulamentação da inteligência artificial. E um dos pontos que chamou a atenção para esse evento foi justamente a sua lista de convidados, que contou com presenças como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman e vários outros titãs aí da tecnologia. Bom, o primeiro ponto é que eu fiquei me questionando quando que foi a última vez que todas essas lendas estiveram juntas aí no mesmo lugar. Isso mostra justamente a relevância desse encontro para o nosso mundo hoje. O segundo ponto é que, quando a gente compara com o que está acontecendo aqui no Brasil, eles parecem estar ouvindo mais perspectivas nessa discussão. O Ronaldo Lemos escreveu essa semana um artigo na coluna dele na Folha de São Paulo, falando sobre como que está sendo organizada essa discussão sobre leis para inteligência artificial aqui no Brasil. E a crítica que ele traz é que aqui no Brasil a gente está restringindo essa discussão para um grupo de juristas. sem ouvir as pessoas especialistas no assunto. Logo, o Brasil, que é conhecido globalmente por mecanismos de participação popular. Ou seja, a crítica que o Ronaldo traz é que a gente está ouvindo só os juristas, que precisam ser ouvidos, mas existem N outras vozes que também precisam ser ouvidas nesse debate, como lideranças do setor de tecnologia. E isso está acontecendo lá nesse grupo nos Estados Unidos. Agora, o terceiro ponto que me chamou atenção é que, mesmo envolvendo as lideranças e saindo na frente do Brasil nesse sentido, a lista de convidados lá também foi muito criticada e, na minha visão, com razão. Os CEOs precisam ser ouvidos nessa discussão também. Só que eles são os grandes monopolistas do nosso mundo de hoje. E, com certeza, eles vão ter uma visão recheada de interesses quando a gente fala de regulamentação da inteligência artificial. A lista de participantes contou com pouquíssimos especialistas que pesquisam esse assunto de forma independente e que podem contribuir com esse tema de uma forma mais isenta. Essa visão foi reforçada por pessoas referência também no mundo da tecnologia, como a Meredith Weftaker, que é CEO da Signal, um aplicativo de mensagens que zela pela privacidade. E também pela Margaret Mitchell, que é a pesquisadora-chefe do tema de ética na plataforma Hugging Faces, que é uma das expoentes no tema de inteligência artificial. Então, o que foi muito debatido, inclusive em matérias que saíram lá nos Estados Unidos, é sobre a participação. Será que eles também vão ouvir pessoas especialistas no assunto de forma mais independente ou vão concentrar essas escutas nos grandes monopolistas para definir o framework justamente de regulamentação da inteligência artificial? Ponto super crucial para uma discussão que é relevante para todo mundo. Bom, e qual foi a visão dos titãs da tecnologia no evento? Bom, o encontro aconteceu de portas fechadas, justamente para evitar que a fala dos participantes ali tivesse um fundo dirigida para a mídia. Mas os comentários que circularam por aí foram que o Musk defendeu a necessidade de um árbitro para a inteligência artificial, comparando ela com um jogo. Ele acredita que a regulamentação é importante para garantir a segurança e a proteção do público. O que vale ser questionado aqui na minha visão é o quanto que ele está defendendo esse ambiente com mais regulamentação e mais equilibrado, justamente por ele estar atrás aí na corrida da inteligência artificial. Zuckerberg, por outro lado, foi mais direto ali defendendo uma construção coletiva, participativa entre o governo e as empresas. Eu acredito muito que a regulamentação da inteligência artificial é crucial, mas ela precisa ser feita da forma correta. Seja que no Brasil ou lá fora, esse tema é um dos que mais vai impactar as nossas vidas pelos próximos anos. E aí, eu tenho algumas dúvidas aqui para compartilhar com vocês. Primeiro ponto, você acha que a gente já está preparado para regulamentar a inteligência artificial? Como que a gente pode garantir uma regulamentação que não freie a inovação? Quem você acha que são as vozes que precisam ser ouvidas nessa discussão? Me conta o que você acha desse tema aqui nos comentários para a gente continuar a discussão. Bom, e vamos falar também da pequena multa que a Uber levou no Brasil essa semana. A Uber do Brasil foi condenada pela quarta vara do trabalho de São Paulo a pagar uma multa de R$ 1 bilhão. Isso mesmo, R$ 1 bilhão de multa, por danos morais coletivos. E não para por aí, não. A empresa também foi obrigada a registrar entre 500 e 800 mil profissionais que prestam serviço para a plataforma. Bom, essa é uma decisão que pode mudar o jogo para os aplicativos de transporte aqui no país. E por que essa multa? De onde que isso começou? Tudo começou com uma ação civil pública que foi proposta ali pelo Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo, atendendo a denúncias da Associação dos Motoristas de Aplicativo. E o juiz Maurício Pereira Simões foi quem decidiu multar a empresa. Bom, como que a Uber reagiu diante dessa multa e dessa decisão? A Uber disse que vai recorrer dessa decisão e que não vai adotar nenhuma das medidas até que todos os recursos que ela tem ali nessa ação estejam esgotados, ou seja, que ela tenha tentado até o último momento ali. A empresa também declarou uma insegurança jurídica, dizendo que essa decisão contraria a decisão que foi tomada ali com outros aplicativos, como iFood, 99 e outros. Um outro ponto que a Uber trouxe foi que não existe uma regulamentação sobre o trabalho por aplicativo aqui no país. E destaque que foi emitido um decreto federal recentemente justamente para discutir e tratar essa lacuna legislativa. O valor dessa multa vai ter o seguinte destino. Ele vai ser dividido entre o Fundo do Amparo ao Trabalhador, que vai receber 90%, e os outros 10% vai para a Associação dos Motoristas de Aplicativo. Se a Uber não cumprir a determinação, aí ela vai estar sujeita a uma multa de R$10 mil por dia por motorista. E essa nova multa vai ser dividida 50% entre o Fundo do Amparo ao Trabalhador e a Associação dos Motoristas. Bom, o fato é que essa decisão pode ser um marco aqui para os aplicativos de transporte do Brasil. Será que a gente está prestes a ver uma nova era de como eles vão funcionar, o impacto disso em preço, no mercado? Vamos acompanhar e ver as consequências disso. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que a decisão foi justa ou a Uber tem razão nos argumentos dela? Deixe os comentários aqui e vamos continuar essa discussão por lá também. O GiroTec vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais e vou estar te esperando aqui. Beleza? Boa semana para você. Para cima!